URRA! Galera, presta atenção nessa camiseta da TRIEF, é exclusiva, você só encontra no site da TRIEF. Na descrição desse vídeo tem toda a informação sobre a loja. Faça sua compra. Se liga. Olha, muito top, né? Galera, suplementação como da Dragon Farma Brasil, meu cupom é MURALHA10, na Dragon Farma Brasil. Pra você que mora fora, na Dragon Farma Labs, meu cupom é MURALHA, valeu? Se você quer os melhores manipulados, farmácia, arte e ciência. Na descrição do vídeo tem o contato também. E pra você que quer polivitamínico, proteína, glutamina, Bahia, sups, delivery, valeu? É nóis. E esse boné também tem no site da Dragon Farma Brasil. Faça sua compra lá. É nóis. E tudo que você precisar, na descrição desse vídeo tem lá. Olha direitinho? Vamos pro vídeo. Então, pessoal. Quem não me acompanha no Instagram, que é o arroba AdrianoMuralha1, estou falando o que aconteceu. Minha última competição, eu subi nos palcos na categoria de 85kg, certo? E eu agora tava me preparando pra subir dia 1 de julho, nela novamente. Só que teve uma reunião da FBB e essa categoria não tem mais, galera. Então, eu tive que baixar 9kg. Eu tive, não. Eu tenho que baixar 9kg. Eu tava com 88,900. Tá quase 9kg. Quase 9kg. Faltando 100g. O que é que acontece? Em 20 dias, eu tenho que baixar 9kg. Já faz uma semana que eu tô nessa pegada, galera. Uma pressão muito grande. Não tá sendo fácil. Minha rotina diária. Eu saio de casa 5 horas da manhã, todos os dias. E volto pra casa de 11 horas da manhã, pessoal. Então, eu quero falar pra vocês, nessa primeira parte do vídeo, qual é o meu treino, meu aeróbico e minha suplementação que eu tô usando. Valeu? Eu acordo pela manhã às 5 e tomo duas cápsulas de cardarine. Valeu? Que é o novo suplemento da Dragon Farma. Faço, pego minha moto, ando 36km de moto pra fazer uma hora de escadaria com o meu brother Van Nutt. Tá me dando a maior força aí. Vai se preparar, mas tamo junto, é nóis. Vai subir também dia 1. Termino de fazer uma hora em jejum. Termino de fazer uma hora em jejum. Já levo minha marmita. Que no próximo vídeo eu vou estar falando da minha dieta. Já levo minha marmita. Quando acaba essa 1 hora de aeróbico, eu tomo vitaminas e minerais da farmácia Arte Ciência. Tudo que eu preciso. Mais uma cápsula do termogênico Black Vibe. Uma cápsula só. Valeu? Mais 15 gramas ou 20 gramas de BCAA. Beleza? Terminei de comer. Espero ali meia hora, uma hora e tal. Respondendo as redes sociais. E vou pra academia do meu irmão Jardel. Em Pojuca. Academia Mundo Fitness. Que tá me dando a maior força. Valeu? Chego lá. Faço um treino top. Um exemplo. Quando eu faço o treino de peito e bíceps. Eu faço junto. Peito e bíceps. Valeu? Só que meu ponto fraco. Perna e ombro. Um exemplo. Eu divido meu ponto fraco. O que é que eu faço no meu ponto fraco? Calma. Terminei o aeróbico. Fui treinar. Terminei uma hora de treino. Quando eu termino uma hora de treino, galera. Eu subo lá em cima e faço uma hora de esteira. Valeu? Uma hora de esteira. Então, dois aeróbicos e um treino nesse período. Valeu? Quando eu volto pra casa, descanso, tal, tal, tal ali. À tarde, faço de 30 minutos a uma hora. Outro cardio, pessoal. É isso aí. Faca na caveira, meu irmão. Minha rotina de treino tá sendo essa. Agora, é o seguinte. Quando eu divido que meu treino é o seguinte. Um dia é peito e bíceps. Outro dia, dorsal e tríceps. Outro dia, ombro e perna. Só que quando ombro e perna é meu ponto fraco, eu divido ele. Então, eu faço pela manhã. Uma hora de escadaria em jejum. Terminou uma hora de escadaria em jejum. Eu faço o ombro. Pesado. Terminou o ombro. Eu faço uma hora de esteira. Beleza? Terminou uma hora de esteira. Eu volto pra casa. Descanso, como e tal. Quando é à noite ou à tarde, eu faço uma hora de esteira. Velocidade 6, 5, ali na manhã. E quando terminar, uma hora de esteira, galera. Eu faço perna. E perna pesado, brother. Beleza? Perna pesado. Agachando com 100 quilos. 9 exercícios pra perna. 9 exercícios pra perna, galera. Valeu? Então, minha rotina diária tá sendo isso. Galera, não tá sendo fácil. Beleza? Eu tô sendo acompanhado pelo meu médico, o doutor Guilherme. Que tá 24 horas no ar. Olhando meus históricos. Chore, falando comigo, me auxiliando. Tá entendendo? Porque primeiro a gente tem que visar saúde, pessoal. Eu quero chegar aí com esses 80 quilos. Vai ser fácil? Não. Não tá sendo fácil. Valeu? Não tá sendo fácil. E nessa primeira semana agora, eu já perdi quase 3 quilos. Meu peso hoje tá 86,5 quilos. Em jejum eu me pesei. Só que eu já fiz mais um aeróbico hoje. Mais um não. Eu já fiz mais dois aeróbicos hoje de uma hora a cada aeróbico. E já fiz mais um treino. Então meu peso deve estar uns 66 quilos. Você tá entendendo, galera? Tá sendo isso minha rotina diária. Tô mandando vocês de casa que querem perder peso, gordura, fazer isso que eu tô fazendo. Não. Porque primeiro você tem que ter um acompanhamento. Se você fizer errado, sabe o que acontece? Você acaba invertendo. Meu propósito é manter a massa muscular toda e queimar gordura e tirar retenção líquida. Valeu? Se você fizer errado, se você não tiver a suplementação, o descanso, tudo certinho, você acaba catabolizando, você acaba queimando massa muscular e mantendo gordura. Ficando com a pele flácida e não é isso que eu quero. Eu quero manter a massa muscular intacta. Beleza? Com 80 quilos. Na verdade, no dia eu vou estar com 79 e alguma coisa. É isso aí, galera. Acompanha aí que na próxima sexta-feira eu vou estar vindo passar pra vocês aqui a dieta que eu tô usando. Valeu, a dieta. Que é uma dieta muito restrita, meu irmão. Muito restrita. Não tá sendo brincadeira, não. Olha aí. Olha, galera. Escadaria no canal avial. Descobri essa escadaria no canal avial. E tô fazendo mais um aeróbico aqui, meu irmão. Aí tem nego, brother. Que bota desculpa. Vou inverter a câmera pra vocês se ligarem nessa escadaria. Ó. Se liga. É no canal avial, brother. Esqueça amizades, meu irmão. Amizades falsas. Amizades que só quer você porque você tem dinheiro. Você tem algo a oferecer a eles, brother. Valeu? É melhor só do que mal acompanhado, meu irmão. Uh. É isso aí, galera. Eu tô motivado demais, brother. É projeto aí. É desafio. Nove quilos em vinte dias, meu irmão. E onde eu tô, ó. Quebrando barreira mais uma vez, ó. Eu nunca gostei de coisa fácil, brother. Eu sempre vou atrás do impossível, meu irmão. Aquilo que ninguém faz, eu vou e faço. Valeu? Sempre foi assim, meu irmão. Urra! E aí, galera? Se liga nessa paisagem. Meu irmão. O único sonho fácil que existe é o sonho de padaria. Põe esse na sua cabeça. Sua alma cebosa. Beleza? Levanta a bunda da cadeira e vai treinar, meu irmão. Eu tenho vinte dias pra perder nove quilos, brother. Minha rotina de treino. Eu saio de casa cinco da manhã. Chego em casa às onze. Tá saindo dois aeróbicos. Uma hora cada aeróbico. E um treino de musculação forte. Valeu? Meu irmão. Não adianta o mundo inteiro acreditar no seu sonho. E você não acreditar que você consegue. É melhor que seja o contrário. É melhor que só você acredite que você é capaz. E o mundo inteiro, ninguém acredita em você. Vá por mim. É melhor assim, meu irmão. Muitos desacreditaram em mim. E hoje eu tô aqui, brother. Valeu? Vou vencer a cada dia, meu irmão. Como eu já falei pra vocês. Já catei latinha, meu irmão. Já comi lixo. Já dormi na rua. É nóis. Urra! O segredo, valeu? Gostei, galera. Beleza? Preparação aí a mil. Desafio nove quilos em vinte dias. Está a milhão, brother. Eu tô muito motivado. Sabe por quê, galera? Eu já passei fome, brother. Sabe o que é você procurar? Um ovo pra comer e não ter? Então, nada pra mim abalar, meu irmão. Vou vim da lama. Hoje eu tô nas nuvens. Beleza? Hoje pela manhã já fiz uma hora de escadaria, galera. Em Pojuca. Andei 36 km de moto. Terminei uma hora de escadaria. Vim pra academia do meu irmão Jardel. Fiz o treino de bíceps e peito. E vim pra esteira. Na esteira eu ia fazer só 30 minutos. Só que eu motivei, joguei pro coração e fiz uma hora. Meu irmão, tá treinando? Tá cansado? Fá de gol? Joga pra mim o que tu consegue, brother. Fai mais dez. Valeu? Tamo junto. É nóis.